O Primeiro-Ministro anunciou que o PRR permite ao Governo aumentar a capacidade de respostas sociais do país em 33% até 2026. São mais de 800 milhões de euros dedicados exclusivamente a novas respostas sociais, das mais variadas, designadamente estas que têm a ver com residências para idosos ou unidades continuadas integradas. É o caso desta que estamos aqui a visitar por iniciativa da Cruz Vermelha Portuguesa. E este é também um exemplo de como o PRR nos permite fazer mais do que aquilo que faríamos sem o PRR. Sem o PRR faríamos parte, creio que são 18 mil camas que tínhamos previsto no PARS, graças ao PRR temos mais 15 mil, quase que duplicamos e é por isso que o PRR é muito importante porque acrescenta aquilo que o país por si só seria capaz de fazer. Aludindo às críticas segundo as quais o ritmo de execução do PRR está a ser lento, o Primeiro-Ministro citou Fernando Pessoa para assinalar que só na poesia é que basta Deus querer, o homem sonhar e a obra aparecer. Na vida real, disse, é um bocado mais difícil. É necessário que os arquitetos projetem, que as instituições contratem empreiteiros e é necessário que os empreiteiros montem estaleiro, comprem materiais e comecem a executar a obra.